É muito complicado, eu imagino a pele do treinador como é que fica, pra cuidar do medalhão, né, do time, né, e com certeza passa pela mesma situação na Varsa, né, jogadores que às vezes tem uma, que já ganhou título, que já jogou em algum lugar, já teve em clubes, é complicado, né, eu tive um episódio justamente, assim, eu sempre fui um dos mais novos no Palmeiras, então eu sempre tava na minha quietinho, só observando os caras, porque os caras eram os feras, né, eu saí do Palmeiras, eu tinha 22 anos, então assim, sempre tava ali observando, tentando aprender, né, e aí uma vez, por exemplo, 2006, né, todo mundo gostava muito de mim, aí o Edmundo gostava muito de mim, Juninho Paulista, Pedrinho, os caras todos, Marcão, Serjão, todo mundo gostava, e aí uma vez o Edmundo começou com uma brincadeira comigo lá, começou a me zoar, troco de nada. Caraca, logo, logo, agora em mal? Não, o Edmundo começou a zoar, e eu lá, começou a me zoar, e eu fiquei quieto, né, começou a me zoar, nós ia concentrar esse dia, nós ia jogar no domingo, nós ia jogar no palestra, antigo palestra, e a gente ia jogar no outro dia, e nós fomos concentrar, esse cara me zoando, aí na janta de noite, esse cara me zoando, eu levantei da mesa, Eu falei, oi, Edmundo, você não tá vendo que eu tô brincando com você, não? Vai tomar no... Vou falar, aqui pode, aqui pode, aqui pode, pode não. Pode sim. Falei desse jeito pra ele, já entenderam, não vou falar não. Falei desse jeito pra ele, todo mundo levantou assim, todo mundo ficou assim, assustado na mesa, no jantar, né, galera toda, né. Pô, Edmundo, cara. Quem fala assim com homem? Edmundo, filho, tá doido? E ele viu que ele tava errado mesmo, depois veio e pediu desculpa pra mim e tal, ficou tudo numa boa, mas... Eu falo pros caras assim, né, mano, às vezes até vou brincar aqui em Marília, tem uns caras que... Que chega a badeira, que... Não, tem uns caras que acham que você é bobo, né, mano? Sim, em todo lugar tem, né, Marília é o que mais tem. Aí o Will tá ligado, aí o Peggy fala assim, ó, é, mano, aqui ó o seuzinho da filantrópica, mano, vai de leve, porque não é de graça não, não é de graça não. Quem nunca viu, né?